Música Inventei uma divisão Aí pra vez que repete Eu inverti tudo Tipo, inverti, tipo, sentindo Você começa cantando e eu vou na sua Exatamente, ah, tem um outro contexto É, isso aí Parece certo que seu amor Hoje me permite ser Quem eu sou E nada poderá apagar É isso Sim? Porra, bom pra caralho Bom pra caralho É isso?